O Pai Nosso Pai Nosso Que Nosso Senhor nos apresenta Com relação às necessidades do discípulo Com relação às nossas necessidades Com a nossa subsistência Uma das perguntas Que vai surgir Aqui Estamos vendo e cremos Que temos um Deus soberano Que tem os seus planos Propósitos sobre nós Que cuida da gente, que sabe de todas as coisas Se Deus sabe, conhece As nossas necessidades, por que a gente Precisa apresentar a Ele Por que a gente ora? Uma primeira resposta é porque Deus determinou que a oração seria o meio pelo qual as nossas necessidades seriam atendidas. Então, é a forma como Ele estipulou. Uma outra razão para a oração é que a oração é uma expressão de confiança que nos faz, que nos prepara a receber a resposta da nossa oração de maneira mais adequada. Então, é por isso que a gente ora. E aí, no versículo 11 de Mateus 6, a gente vai encontrar essa primeira prece quanto às nossas necessidades que o Nosso Senhor nos apresenta. Versículo 11, Mateus 6, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quando nós pensamos na figura do pão, na maior parte das culturas, o pão é o alimento mais básico que se tem. Dentre todas as necessidades que o ser humano tem, o alimento é uma das necessidades mais básicas também. No versículo 11, a oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando que nós devemos apresentar as nossas necessidades mais básicas ao Senhor. Tudo aquilo que, de fato, é necessário para a gente, nós devemos conduzir a Deus, devemos apresentar a Ele. Isso vai de acordo com a perfeita consonância, com o que o Nosso Senhor nos ensina um pouquinho mais para frente, quanto à exortação da ansiedade, que não devemos estar preocupados em demasia, quanto ao que nós vamos comer, quanto ao que nós vamos vestir. E aqui vemos que Deus está totalmente comprometido com as verdadeiras necessidades que nós temos. Ele não está comprometido com a nossa ganância, com as nossas vaidades. Deus nos dá o pão. Quando nós pensamos na Nutella, isso aqui já não está garantido. E aqui os teólogos da prosperidade ficam sem resposta, porque Deus nos garante o pão. Qualquer coisa que venha além do pão, e aí a gente pode pensar, ah, então tem problema eu querer algo além do pão? Não, não tem problema. Tem problema eu receber algo além do pão? Também não tem problema. Porque qualquer coisa que vá além do pão, a manteiga do pão, é demonstração da graça de Deus sobre nós. E louvado seja o nosso Deus, porque nós temos um Pai, um bom Pai que nos ama, se preocupa conosco, se inclina para ouvir a nossa oração, para suprir todas as nossas necessidades. Minha oração por mim e por você, hoje, é que Deus suprie todas as nossas necessidades, de acordo com a sua vontade, e que a todo instante, nesse dia de hoje, você possa perceber a boa mão dele sobre você e sobre sua família. Deus abençoe o seu dia, meu irmão.